Música O Centro Pop de Apcarana registra casos de Covid-19. Com o registro de 4 casos de Covid entre funcionários do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o local ficou fechado nesta quarta-feira, dia 2, para higienização. Os funcionários que contraíram a doença foram afastados e serão substituídos temporariamente. Com isso, o serviço voltará a ser prestado normalmente a partir desta quinta-feira, dia 3. Nos próximos dias, os usuários do Centro Pop também terão que apresentar a carteira de vacinação. A temperatura vai ser medida e o uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento vão ser obrigatórios no local. O Centro Pop está situado na Rua Clotório, Portugal, número 250 e atende diariamente cerca de 40 moradores de rua. Saiba mais sobre no nosso site www.38news.com.br Música